Eu sempre adorei dinheiro, balada, mulheres, no auge do meu estilo de vida, eu comecei a escutar a voz. Tô cheirosa, silicone não, hein, nasci assim. Luiz, vai viajar. Fui pro Rio relaxar, chega de balada, quer saber, eu vou é pra praia. Você, me ajude, tô sem ar. Ué, você me quer? Querem parar? Até o dia em que o amor me atropelou. Cara, você se machucou? Aí, meu irmão, dois cocos, valeu? Tô aprendendo, viu? Casa comigo. Malu! 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 Eu não sei ideia de quantos caras eu tive. Já foi traído? O senhor tá desconfiado, né? Não. A gente não vai com o amor. Olha só, eu moro aqui, Luiz, com você, mas eu tenho minha vida. Ah, Malu viajou, eu digo que você ligou. Falei com ela ontem, ela não disse que ia viajar. Tento, mas você se afasta. Te quero. O que você tem de tanto ao rir? Você pode falar a verdade, Luiz? Seu coro não é triste. Malu! Malu! A mina é um couro. Ó, se fizer um doping nessa mina, pode ver só. Amizade. Tento, dois, mas eu vou... É um quoônio. É um pratico. Tento, dois, mas eu vou... Tento, dois, mas... Tento, dois, mas eu vou... Obrigado.